Ele está aqui nesta noite O hino que eu vou cantar tem tudo a ver Do que eu desejo, do que você deseja Não é um hino difícil Vocês podem me ajudar Mas é um hino antigo É um hino que dificilmente se canta E hoje eu preparei essa noite especial Pra falar do meu sentimento A respeito dessa pessoa Da terceira pessoa da trindade Ele se faz presente aqui nesta noite Eu convido o Senhor, Espírito Santo E dizer para o Senhor que sinta-se à vontade em nosso meio Eu te prometo te adorar Te prometo a te render glória A todo louvor O hino é assim Não 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 me deixe Não Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Eu não sei se você vai dar glória a Deus Ou se aleluia Mas foi um hino que Deus falou Quando meu coração eu vou cantar Não 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 me deixe A minha alma chora Grita e implora Não 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 me deixe Não Não me deixe sozinho Sem essa presença eu não sei O que eu seria O que eu seria Um vivo morto Sem poder Se levantar Se levantar Dá pra cantar? Então aproveite Solte a voz E cante Só a igreja do Senhor Ainda tem pessoa que está calada Se você necessita Diga pra ele Está bem pertinho de você Declare Faça essa declaração Diga pra ele, Senhor A minha alma chora Grita em Não Não me deixe Não me deixe Senhor Senhor Só tu me entende E não E não me censura Embora eu sei Que te aborreço Mas nesse segundo dia De congresso Em cauda de cipó Meu Deus Eu te peço Esqueça Ainda essa tarde Eu tenho cometido Muitas falhas Contra ti Mas se for preciso Usar o teu ungido Pastor Bento Para falar comigo Eu já estou ouvindo Perdeu de dar um glória Agora fala comigo Acordando Ou dormindo Pois neste congresso Eu não quero sair Sem antes te ouvir Sem antes te ouvir Dá pra levantar as mãos E declarar Não 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 me deixe Não me deixe Sozinho E por um minuto Por favor Declare Por favor Declare 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 Não 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 me deixe A minha alma chora Grisa e fora não me deixe Senhor Só quem tem promessa de Deus, levante a mão aqui pra mim Escute isso aqui Você precisa escutar isso aqui Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E o que que ele dizia, Elisão? Renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia E o que que ele dizia? Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Fui eu que fiz pedra, jorra, água pra você beber Lembra do manar do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Já era pra você Levantar as tuas mãos e começar A adorar, adorar, adorar Eu dou, eu tomo, exalto Humilho, abato e honro Eu dou, eu tiro, eu tenho Eu faço, mando, posso Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Posso matar, faço viver Posso exaltar, faço abater E se eu quero te abençoar Quem vai conter Quem vai conter Quem vai conter Quem vai conter Acabar E estou contigo Não temas Te encoraja, vai em frente Deus está dizendo que esta peleja Você não vai ter que pelejar Ele peleja por você Deus, Ele está marcando Uma nova história pra tua vida Alguém aqui crer Alguém aqui crer E acredita nisso Mas Senhor, eu sou tão fraco E diz Eu, mas eu te escondo em minhas asas Tão segura Te agasalho no meu manto com ternura Eu vou deixar só a igreja de calda de cipó cantar este Não, não me deixe Só a igreja de calda de cipó Não, não me deixe Senhor Não nos deixe Precisamos de ti, Pai Precisamos da tua presença Precisamos da tua graça Precisamos dessa unção Não, não me deixe Não, não me deixe A minha alma chora Grita, implora Não, não me deixe Não me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Senhor Senhor Legenda Adriana Zanotto